Um adolescente de 15 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de agressão no bairro Jardim Pen, governador Valdez. O adolescente agride, trafica, comete homicídio e a gente tem que sempre ficar dando essas voltas aí com as palavras difíceis, né? Ato infracional análogo, o povo tá em casa, fica doido, fala, o que é aquilo que você fala? É como se ele tivesse feito algo parecido com... Agrediu, mas pra ele é parecido com agressão. É, não é agressão não. Engraçado, né? O que infelizmente chama atenção no caso, é que as vítimas, aí é que fica azedo o negócio. É, um adolescente ser acusado de agressão, já é cruel, né? É cruel e a gente tenta recortear aqui, florear. Agora vem as vítimas, o pai e a mamãe do suspeito. É, deixa eu chamar a Vivian Dias pra contar aqui. Ô Vivian, nós estamos na semana da mulher, né Vivian? E uma mãe, daqui a pouco vem o mês de maio aí, o mês da mamãe, ser vítima de agressão. Dessa vez a mãe e o pai, né Vivian? Você vai contar pra gente, boa tarde. É triste ver essa notícia, né Nico? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, quando os policiais chegaram ao local, o pai estava tentando imobilizar o filho. Ele estava bastante agressivo. A ocorrência relata que a mãe conseguiu o emprego para este adolescente. Segundo a polícia militar, esse adolescente teria envolvimento com drogas. E a mãe, preocupada com toda essa situação, quando ele chegou do trabalho, procurou ele para conversar. Foi aí que a confusão começou, viu? Esse adolescente se exaltou, não gostou do que ouviu e em um determinado momento, de acordo com a ocorrência, ele pegou uma faca e ameaçou os pais de morte. Esse adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. Obrigado, Viva, por sua informação, né? Vamos aguardar o desdobramento disso, né? Em momento algum a gente pode aplaudir isso, né? A agressão por si já é o horror. Agora a agressão a pai e mamãe, aí fica difícil também pra mim, né? Aí não dá não. Tira a Viva e traz aqui de volta a Gisele pra mim.